Fala meus amigos, eu falo sobre Aeromanga CC e nesse vídeo aqui vou comentar sobre a OVA1 que saiu finalmente. Antes que eu me esqueça, não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, tem muito conteúdo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. E também não esqueça do like, porque o like é muito importante. Bom, a OVA1 saiu finalmente, já era pra ter saído há bastante tempo, só que só agora foi isso aí. Mas enfim, antes tarde do que nunca, né mesmo? E nessa OVA foi basicamente pra celebrar uma adaptação de anime da obra da Yamada, que no caso é a Emily, como a própria mãe dela gosta de chamar, né? E daí no caso o Izumi, que é o protagonista, e a Saguiri, iam... iam não, foram, no caso, pra essa festa. Só que, digamos que só um deles, né? Já que a Saguiri, mesmo depois de se arrumar e ficar lá toda bonitona, fica em casa. Ai, mano, acho que todo mundo ficou puto por causa disso, porque ela não foi pra lá, cara. Ela ficou tão bonitinha, por que ela não foi? E daí ela ficou em casa e ele levou aquele famoso tablet dele, onde ela pôde ver tudo pelo tablet. É meio estranho, né, mano? Eu acharia muito estranho isso. E daí que também tava lá também a nossa... Essa garota, ela é... eu tenho pena dela, porque ela já foi rejeitada, então eu fico... Sempre que eu vejo ela, eu fico, mano... Por quê? Por quê? Que é a Muramassa. Essa personagem, ela é muito legal. Com certeza, se eu fosse ter que escolher, eu ficarei muito na dúvida, como no caso dela. Porque ela é muito legal, cara. Todo mundo que viu lá, quando desenvolveu essa personagem, me tocou muito, cara. Eu gosto muito dela. E daí que, no caso, quando ele tava lá, o Izumi, ele recebeu a Emily. Vou chamar ela de Emily. Tem gente que prefere chamar ela de amada. E no caso, quando ele recebeu, ela tava lá bonitona. Eu acho que todo mundo concorda comigo. Muito bonita, né? Aparece ela se arrumando no início do episódio, até treinando pra apresentar. E daí, ele dá umas flores pra ela. Ela fica bem feliz, dá pra ver isso. Já que ela é bem apaixonada pelo Izumi. E depois, a gente dá pra ver que ela foi lá se trocar. E o Izumi também foi lá. E ela tava lá olhando as flores bem gamadinha naquelas flores. Pelo amor de Deus. Ela realmente gosta do cara. E daí que ela pediu ajuda dele pra se trocar. Tinha que ter um fanservice, não é mesmo? E daí que chega aquele momento lá que ele tá tirando a roupa dela, né? No caso, que era o... Eu sempre esqueço. O vestido. Olha, cara... É o vestido dela. Que no caso, quando ele tirava lá por trás, deu pra ver que ela tava usando uma calcinha bem pequena. Como ela mesmo disse, o cara ficou bem assustado. Bem virjão mesmo, né? E daí que não era só isso. Tinha que tirar também aquele bagulho lá. Que lá não vou conseguir lembrar o nome, mano. Que é o top, alguma coisa assim. E daí ela se trocou de roupa. E enquanto isso, deu uma cena bem engraçada, né? Que o irmão dela aparece e tudo mais. Eu rui pra caramba ali. E depois voltou lá no caso onde a mãe dela aparece. Sinceramente, a mãe dela foi sinistra. Porque quando a porta tava aberta e as pessoas entrando... E não parava, velho. Só mala chegando, mala chegando. Eu falei, mano, pra que isso, tá ligado? E se você perceber muito bem, ela fala lá... Que ia levar ela... Ou seja, no mesmo dia. Então pra que tanta mala? Pra que tanta roupa, tá ligado? Não faz sentido. E daí que ela fala pro Izumi se separar da Yamada, que é a Emily. E ele ficou sem entender. Eu tento aqui sem palavras porque eu também não entenderia merda nenhuma. Já que ela simplesmente mentiu pra mãe dizendo que tava namorando. Só que não tava. Ela caiu muito bem. Mas ela já desconfiava. A mãe dela já desconfiava. Já era de se esperar. Mas não seria uma mal namorada, não é mesmo? Ela é bem bonita, mano. Eu acho que até a personalidade dela no início era bem chata, mas... Não seria nada mal. Melhor que a... Ah, mano. Se eu falar isso, eu vou me hatear. Eu não gosto que o Protonista fique com a sangueira. Tem gente que gosta, tudo bem. Mas eu prefiro ele com outra personagem. Porque ela é uma criança, tá ligado? E daí... Que... Bem... Chegou aquele final lá onde todo mundo acho que não gostou. Onde começa a cantar. Ela foi lá apresentar. Mas antes deu até pra ver que ela tinha ficado embaixo da mesa. Onde o Izumi tava lá junto com ela. Foi bem legal aquela parte ali. Que ele orientou ela. Deu alguns negócios pra ela dizendo que ela ama e tudo mais. E tem que... Ela tem que conversar mais. Depois chegou a parte de canto que ali todo mundo falou que parecia que eu... Não, realmente. Parecia que eu tava assistindo ali Higgs Call of Mew... Não, pera aí. Higgs Call of Mew... Higgs Call of Mew... Eu acho que é isso, né? Cara, que bagulho doido, mano. Cantando direto, direto. Só que eu não pulei. É, tem gente que pulou. Que eu tô ligado aí, meu jovem mancego. Eu tô ligado que você pulou. Nem viu. Mas perdeu muita coisa se você pulou a parte da música. Porque tem muitos momentos ali que ela tem ali um roteiro que não é só da música. Onde ela dá umas indiretas assim pro Protonista. Pra mãe. Pro irmão. Então foi bem legal, dá pra dizer. A animação não ficou tosca. Ficou bem legal, curti pra caramba. E antes de terminar, deu pra ver que o Izumi e a Emily tava lá caminhando. E ela agradecendo muito ele por ele ter ido lá e o resto da galera. E onde ela acaba se declarando de novo, né? Ela diz que ama ele. E antes de terminar, se vocês perceberem. Ela caminha mais um passo à frente. Como se fosse beijar ele. Agora eu não sei se ela realmente beijou. Porque acabou, né? Ou se foi a tática aí do diretor. Dizer, ah, pra ficar nessa dúvida. Quem não lê a obra original fica bem na dúvida mesmo. Eu realmente tô na dúvida como eu não acompanho a obra original. E assim foi essa obra. Foi sensacional. Eu curti pra caramba. Não foi aquela coisa tosca, tá ligado? Que fez muito fanserve. E também teve muita fala, fala, fala. Teve até diferença aí. Que teve música e tudo mais. Diferente de qualquer coisa que aconteceu em Eramanga Sensei. Faz uma diferença enorme. E eu curti pra caramba. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você já assistiu ou não. E o que você achou do anime também. Porque esse anime é sensacional. Mas enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado por você ter aqui. Caso você ainda não seja inscrito. Sério, não perde essa chance. Se inscreve. Dá uma chance aí. Porque tão muito legal aqui os conteúdos. Você vai curtir pra caramba. Tenho certeza. E também não se esquece do like. Porque o like é muito importante. Dá um fuzil no vídeo nesse like aí. Porque vai ajudar pra caramba. Enfim, é isso. Muito obrigado. Espero muito ter gostado. E até a próxima. Tchau.